Meus amigos, tudo beleza com vocês? Eu sou o Guilherme e seja muito bem-vindo ao canal Tecduz, o seu canal de tecnologia. Se você é novo por aqui, já deixa que like, se inscreva e ative as notificações para não perder nenhuma novidade. Comente também a cidade de onde você está assistindo esse vídeo, que eu gosto muito de saber. No vídeo de hoje eu irei jogar Free Fire aqui no Redmi Note 8, pessoal. É um aparelho fenomenal, que tem um bom desempenho, estou gostando bastante desse aparelho. Em breve nós teremos a análise detalhada desse dispositivo aqui no canal Tecduz. Lembrando que agora nós temos a área Seja Membro, é só apertar no botão e aderir, que fica do lado do nome Inscreva-se. Aí tem diversos benefícios para vocês e além disso você estará ajudando muito o canal Tecduz a trazer novos vídeos. Pessoal, ó, esse aparelho é bem interessante, tem um ótimo custo-benefício. Lembrando, caso você tenha interesse em adquirir esse produto, tem um link de compra aí na descrição de lojas parceiras. E você comprar através dele, você estará ajudando e muito aqui o canal Tecduz. Lembrando, temos o nosso grupo no WhatsApp, tem o link aí na descrição e também tem o link aí das nossas redes sociais, que você pode seguir aí para não perder nenhuma novidade do canal. Beleza, pessoal, vamos jogar aqui naquele momento importante. Lembrando que eu não sou aquele mega super hiper jogador de Free Fire, eu sou mega ruim, mas quem sabe um dia eu me torne um jogador decente, né? Vamos aqui em configurações e mostrar para vocês aqui as configurações, ó. Tá no ultra, brilho, alto, ligado, alto, tá tudo aqui numa configuração máxima zera aqui, rapaz. Vamos agora, ó, uma partida ranqueada aí, vamos ver se a gente consegue aí jogar bem, né? Pelo menos matar uma pessoa aí no Free Fire. É aquele negócio, tem hora que a gente acaba jogando bem e tem hora que a gente joga depois de ruim. Mas é aquele negócio, se você assistir os primeiros vídeos do canal jogando Free Fire, meus amigos, eu era ruim, eu era ruim. Tipo, não que hoje eu seja bom, né? Mas eu era bem pior. Se você acha eu ruim agora, rapaz, se você tivesse visto aí os primeiros vídeos, meu amigo, muito ruim, muito ruim mesmo. Agora vamos aguardar aqui começar para a gente poder jogar aqui, rapaz, ó. Ó como é legal, cara. Poxa, tem uma boa qualidade aí de imagem, tem um bom tamanho de tela, é uma coisa que eu acho bem legal aqui nesse smartphone, ó. Opa! Tá nóis. Ó, é aquele lobbyzinho aqui pra gente ir treinando aqui, faz algumas coisas interessantes. E é um aparelho interessante, pessoal. Sinceramente, tô gostando dele, né? É um aparelho bonito também, tem bom processador, tem uma boa qualidade de câmeras. Então, em breve, nós teremos aí análise detalhada desse smartphone. Vocês pediram muito o vídeo dele jogando Free Fire, porque vocês gostam de Free Fire, né? E comente também quais são os outros vídeos que você gostaria que eu trouxesse aqui para o Note 8, né? Pra eu trazer aqui para o canal, né? Utilizando aí o Note 8. Vamos esperar. Agora, ó, Free Firezão, rapaz. Free Firezão da massa. Top demais. E, pessoal, comenta aí se vocês querem live eu jogando aqui o Free Firezão aí, né? Jogando com vocês e tudo. Eu tô pensando em organizar umas lives também. E, ó, batalha e siga até o último sobrevivente, rapaz. Top, topzera, maloqueira aí. Top demais. Lembrando que eu tô me organizando para fazer umas lives para falar de notícias de tecnologia que aconteceu durante o dia, né? É um projeto aí que vai ser bem corrido, mas a ideia é fazer a live aí com vocês. Não sei se vai dar certo, mas a ideia é dar certo. Vamos aqui, pessoal. Utilize uma estratégiazinha que eu não sei se é bem interessante. É justamente ser o último a descer. Na verdade, não tô o último porque tem outras pessoas que utilizam essa estratégia. Eu, geralmente, sou o último e fico lá no finalzão para poder, justamente, ficar um pouco longe, tentar correr aí para pegar aí algumas armas, que é muito importante você, justamente, na hora que cair... Olha o meu pet, cara. Olha o meu pet. Ele fica aí, ó, que nem um loucozão aí, girando, rapaz. É muito estiloso. Muito estiloso. Eu peguei ele recentemente, foi essa semana. Ó, tem uma galera ali, ó. Tô te falando? Tô te falando? Tem um pessoal que cai junto, bicho. Tem um pessoal que cai junto, ó. Então, ó, é aquele negócio. A gente cai aqui e corre, corre, meus amigos. E corre. Será que eu consigo pular aqui em cima para eu conseguir pegar uma arma? Ai, pinóia. Corre. Corre. Só corre, meus amigos. Ó, morri, cara. Morri. Caramba, rapaz. Logo de primeira. Mas também foi buiça. Eu não esperava que tivesse o cara aí me esperando, né? Então, tipo, beleza. Foi um erro aí. Não era para ter feito isso. Que tristeza, rapaz. Ó, vou cair agora. Poxa, vou cair um pouquinho aí, ó. Vou cair um pouquinho aqui. Mas beleza. Beleza. Tem nada não. Tem nada. Ó, pelo menos eu fiquei em 33º. Tipo, tem gente aí que morreu e ficou em 49. Tipo, não fui o dos primeiros a morrer. Pelo menos isso. Mas, poxa, vamos jogar de novo. Vamos jogar de novo e vamos ver se a gente consegue jogar bem. Vamos lá, ó. Já tô aqui com 632 dimas, rapaz. 632. É bom. É bom. É bom. Bom demais. Vamos aí. Comenta aí, pessoal. Qual é o seu jogo preferido? Se você gosta de Free Fire, Call of Duty, PES, FIFA, qualquer outro tipo de jogo aí, se você gosta aí de jogar. É... O vídeo de hoje é justamente jogando Free Fire. Mas eu quero trazer outros vídeos também jogando outros jogos aqui no Note 8T. Lembrando que nós temos aí o nosso canal de gameplay. É, lá é só gameplay, cara. É só gameplay. Topzera, gameplayzera top, ó. Vamos abrir e vamos ver o que é. Por que não tá abrindo? Que triste. Que bugzão, rapaz. Ó, tem a galera aqui. Esse aqui já deve estar esgotado. Ó, esse aqui provavelmente deve estar esgotado também. Ó, esse cara aqui, ó. Tudo esgotado, meus amigos. Tudo esgotado. Esse cara lança aí. Lança a broma aí. Todo mundo corre, meus amigos. Ó. Corre, 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 corre. Corre, garoto. Ó. Pronto. Consegui. Ih. Ah, tá. Entendi. Na hora que aparece um negocinho ali é porque tem alguma coisa. Ah, tá. Show. Não sabia disso não. Aprendi agora. Aquele negócio jogando e aprendendo, né? Eu não sabia que era quando tava mais brilhante ali. Beleza. Vamos lá. Ó, dessa vez eu vou cair aqui um dos primeiros mesmo. Na hora que aparecer aqui pra pular, eu vou pular. Vamos aqui, ó. Pronto. Pulei. Pulei. Agora é aquele momento que a gente tem que ir justamente, pessoal. Correr e procurar uma arma, né? Procurar uma arma. Só falta ter alguém que desceu primeiro do que eu. Aí é tristeza. Aí é tristeza. Vamos aqui, ó. Ali é um lugarzinho que provavelmente tem arma. É um lugarzinho bom. Provavelmente tem arma. Aqui é importante você correr ali e pegar as armas ali porque senão os cabos ali vai pegar ali e vai te matar ali, entendeu? Mais ou menos, né? Tipo, é tudo ali. Tudo ali. Então vamos aqui, ó. Vamos aqui correr. Vamos correr, ó. Tem umas motinhas ali, cara. Que top. Correr aqui, correr. A ideia do jogo aqui é mostrar pra vocês o desempenho, pessoal. Eu sei que eu não sou bom. E vai ter muita gente falando que eu sou ruim e eu sei que eu sou mesmo. Mas beleza, vamos aqui, né? Que negócio, todo dia, toda pessoa aí, todo dia aí, jogando e tudo, ela vai melhorando, né? Então a pessoa que é boa hoje, ela treinou bastante pra ser bom. Ou, pelo menos, aí eu tenho certeza que melhor que eu, logo no início, a pessoa foi, né? Eu não duvido isso. Então, ó. Ó o meu patch. Meu patch. Vamos aqui. Opa. O que que tem aqui? O que que tem aqui, ó. Tem mais uma armazinha. E aqui, agora a gente mete chumbo, meus amigos. Agora pode vir quem for, que agora eu tô armado. Essa partida aqui vai dar bom. Essa partida aqui vai dar bom. Pelo menos se eu ficar numa posição melhor, né? Vamos aqui, justamente, tipo, meizinho. Meizinho importante, tipo, meizinho. Vocês tão vendo alguém, cara? Tipo, tipo, a tela tá um pouco apagada pra ficar melhor na câmera. Aí, rapaz, aqui, tô ficando velho. Problema de visão, é triste, hein? Vamos aqui, ó. Vamos correr, vamos correr, vamos correr. Rapaz, o negócio que não tem nenhum colete aqui, velho. Vamos ver se a gente acha um colete por aqui. Muito importante ter um colete. E, ó, já tô de arma aqui, importante também. Ó, vamos aqui, ó. Aqui não tem colete. Ó, não, não vou pegar o plasma. Não sei se era um bom negócio ter pego, mas não vou pegar, não. Mas aqui... Ó, não tem nada nesse cômodo. Qual é o cômodo que eu vi? Ó, tem alguma coisa de saúde aqui. Beleza, vamos correr, vamos correr. Vamos pra lá pro meizinho, que a gente encontra alguma coisa. Eu não duvido que a gente encontre alguma coisa, não. Então, vamos correr. Ó, aquele negócio que me falaram, né? Pra correr melhor. E eu só tenho que melhorar a questão da habilidade de ficar trocando as coisas e trocando ali. Tem o pessoal que joga assim, ó. Vupit, 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 vupit. Opa, parei. Vupit, 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 vupit. É rapideira, velho. É muito rápido. Então, tipo, eu tenho que melhorar isso, que eu não sou bom ainda. Então, ó. Vamos correr. Vamos correr. Se vocês viram alguém, cara, comenta aí. Se vocês viram alguém aqui pra me avisar. Às vezes eu não tô vendo aqui, rapaz. É só comentar. É, tem um cabo ali, rapaz. Tem um cabo ali. Entendeu? Que aí, ó. Eu já vejo. É um negócio que eu não tô vendo ninguém mesmo, velho. Tipo, eu não tô vendo ninguém, ó. Peguei a mochila. Pelo menos peguei a mochila. Agora devia ter um coletezinho aqui, cara. Pra dar uma ajudada a nós, né, não? Dar uma ajudada em nós, ó. Tem um frisbeezinho aqui que eu não sei pra que que serve. Não sei pra que que serve aquele negócio. Vocês podem comentar aí pra que que serve. Babó, corre. Bora lá pro meizinho, pro meizinho. Que é bom demais o meizinho. Pra justamente aí evitar qualquer coisa, né? Corre, corre, Guilherme. Corre pra não morrer, Guilherme. Muito importante. Vamos aqui, rapaz. Ó, mas dá pra jogar bem, cara. Tipo, você que não tá podendo gastar tanto dinheiro no smartphone, velho. Eu vi alguém, cara. E eu demorei pra puxar a arma. E talvez a pessoa tenha me visto também. Ó, não tá aqui mais não. Mas, eu não sei se vocês viram, mas eu vi. Não sei por que que a pessoa não me atirou. Ou ela tá esperando o momento, né? O momento zero aí pra poder tirar em mim. Caraca, nem pra tirar no cara eu consigo, bicho. Deu, cara. Poxa, que triste. Eu não sei o motivo dele não ter me atirado. Ponto. Agora ele atirou e eu morri. Ó, burrice. Por que que eu não pulei, cara? Deu uma travadinha ali devido a questão da internet. Mas, beleza, beleza. Quem décimo oitavo. Não foi aquele negócio ali. Ah, o Guilherme foi o ó. Deu uma melhorada. Décimo nono, na verdade. Então é isso, pessoal. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, já deixa que like, se inscreva. E ative as notificações pra não perder nenhuma novidade. Se inscreva no nosso canal só de gameplay. Tem o link aí na descrição. É sempre bom estar junto com você aí do outro lado da tela. E eu te vejo lá no próximo vídeo. No próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí